Meu Deus, o céu! 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 Meu Deus! Meu Deus, o céu! Que caramba! Olha isso aqui, fia! Acho que tem gente ali embaixo, ó! Se eu não me engano... Olha a casa da Karina! Olha isso aqui! Olha aqui, fia! Pelo sangue de Jesus! Ali eles moram numa casa Porque ali tinha uma casa, eu acho Olha isso aqui! Olha o citado disso aqui! Manda mensagem pra ela! Vê se ela tá bem! Meu Deus, aqui embaixo também tá... Foi tudo coisado, ó! Na rua de baixo! Não tenho acesso à rua de baixo! Meu Deus do céu! O pessoal ali gritando, ó! Sai daí! Sai daí! Sai daí! E ali não para de cair terra! Ó! Olha como que tá! Sangue! Tira na casa! Quem do céu? Tão cheio de idade! Esse é o ferido! Tá certo que vai! Pai, deixa daí! Tá tirando a casa! Pai, deixa daí! Pela força! Tá gritando, é pinho! Eles vão tentar tirar as vidas que estão ali! Pai, deixa daí!